Olha só, você acabou de derrubar o terceiro pilar, que é compreender se o problema resolve uma regressão ou uma classificação, tá bom? Agora, cada tipo de aprendizagem possui algoritmos específicos. É sobre esses algoritmos que eu queria te mostrar que o território é mais amplo, né? O território é muito mais amplo do que esse mapa que você está vendo aqui, tá bom? Então, o mapa que eu estou te dando, é claro, ele não vai refletir todo o território, tá? Ele é um mapa, ele é um direcionador, tem mais detalhes ali quando você pisa ali no campo, né? Existem ondulações ali, buraco que você não tinha como ver no mapa, mas que quando você coloca o pé na areia e faz na prática, você vê diferença, né? Então, eu quero te preparar para isso também. Mas eu também não posso deixar ser a parada tão superficial, senão depois você fica aí com déficit de conteúdo, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mergulhar um pouco mais. Então, é como se eu tivesse dado um zoom agora no mapa. Então, eu aumentei a quantidade de detalhes, você está vendo mais detalhes e é o que a gente vai ver mais detalhes agora do machine learning, da aprendizagem, que é conhecer os algoritmos mesmo. E conhecer onde você pode aplicar e o que eles estão resolvendo, tá bom? Então, aqui, fique tranquilo, é um mapa, eu deixo o link aqui. Esse aqui é uma figura de um mapa mental que eu achei muito interessante. Eu vou até clicar nele aqui, porque eu consigo dar um zoom nele aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar... Aí, eu consigo dar um zoom bacana aqui e aí eu consigo te mostrar. Primeiro, né? Deixa eu diminuir o que ele tem aqui, né? Isso aqui é um mapa mental e ele está dizendo para mim bem assim, olha, aqui eu vou falar de machine learning. E em machine learning eu consigo descobrir vários algoritmos para aplicações específicas, para tarefas específicas e abordagens específicas. Para você ver como muitas vezes a forma como você aprende interfere. Aqui a gente vai falar agora sobre aplicações, tá bom? Então, quando eu falar de aplicações, eu sei que eu tenho algoritmos que vão me ajudar a resolver, a fazer compressão de imagem, a fazer engenharia de atributos, que é você escolher atributos, que está aqui dentro de uma área conhecida como redução de dimensionalidade. Dentro de PLN, processamento de linguagem natural, eu tenho aqui algumas coisas que vão resolver, vão fazer modelagem de tópico, classificação de texto, análise de sentimentos. Então, o que eu estou dizendo? Para que tipo de aplicação eu tenho as áreas específicas aqui dentro? Então, a aplicação de machine learning para visão computacional. Ah, eu posso ter problemas de classificação de imagem, de segmentação de imagem, de detecção de objetos. Ah, Eduardo, então aqui, quando eu for para esse galho, eu estou olhando para aquilo que o machine learning está resolvendo, não é? Exatamente. Quando você for para esse outro lado, é um mapa sobre o tipo de tarefa, que é o que a gente acabou de ver. Ó, aprendizagem supervisionada, aí tem aqui, ó, segmentação de imagem, classificação e regressão, você já viu aqui. Isso é um tipo aqui de aprendizagem supervisionada. Agora, não supervisionada, lembra que eu falei da clusterização? Está aqui, é detecção de anomalia e redução de dimensionalidade, também é atividade aqui, também é tarefa de aprendizagem não supervisionada. Lembra que eu falei também que tinha ali semi-supervisionada e outras também? Está aqui, uma que é semi-supervisionada. Aqui, o que a gente tem aqui? A gente já tem aqui a questão de abordagens. Então, estou falando de machine learning, só que eu tenho abordagens que é modelos simples e multimodelos. O que é modelo simples? É quando eu tenho um modelo, um algoritmo, tá bom? Um algoritmo que está fazendo o trabalho. E quando eu tenho multimodelo, é que eu tenho vários algoritmos junto. E aí, ele subdivide aqui aquilo que a gente chama da família dos ensemble aqui, ó. Eu tenho bagging, que é um agrupamento de árvores de decisão. Eu tenho boosting, que é aquela técnica que olha para trás, para os erros do passado e melhora a máquina preditiva mais recente. Então, tem alguns algoritmos aqui, tá bom? É só isso que ele está fazendo. Agora, para abordagens simples, que os algoritmos simples, ele classificou aqui como modelos estatísticos, redes neurais e modelos de machine learning tradicional. Então, você vê que há uma abordagem um pouco mais detalhada aqui nesse caso. É um caso bem bacana que eu trouxe para você aqui, para você olhar especificamente, né? Eu falei que aqui a gente ia olhar os algoritmos. Quando você olha aqui na ponta, aqui de baixo, isso aqui é um algoritmo, tá? O Renum Forest é um algoritmo aqui da classe bagging. O LightGBM e o XGBoost são algoritmos da classe Boost, dentro da classe ensemble. Aqui dentro, eu tenho o PCA, que é um algoritmo. Eu tenho o Arima, o Arma, o GART, que são para séries temporais. Aí, aqui, eu tenho redes neurais. Então, eu tenho as CNNs, Convolution Neural Network, que é muito utilizado para visão computacional. Eu tenho as RNN, que é utilizada para processamento de linguagem natural. Aqui embaixo, eu tenho os tradicionais, que você já deve ter ouvido mais exatamente pelo fato de ser tradicionais, que são, ah, eu tenho aqui a regressão linear, regressão polinomial, suporte vector machine, decision tree, nevibase, KNN, e assim sucessivamente. São os algoritmos que são tradicionais e que são modelos simples. Eles são um algoritmo só, um algoritmo fazendo o trabalho, tá bom? Então, essa é uma visão de conhecer ali o algoritmo, para que ele é utilizado, né? Em qual tarefa que ele é utilizado. E aqui embaixo, eu trouxe mais um, um outro mapinha aqui, que eu acho também muito interessante, que é um mapinha que vai fazer você ter exatamente uma outra visão, que é uma visão complementar, que a gente aprendeu agora. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o machine learning em si, que é o centro. E aí, eu tenho... Lembra que eu falei dos ensemble? Olha aqui, os ensemble aqui. A gente viu os baggins. Tá lá, o Randall Forest. Os boosting. Aí, a gente viu o XGBoost, o Light EBM. Agora, ele mostra mais dois aqui, ó. O CatBoost e o AidaBoost. Então, tudo que tá na folhinha, no extremo aqui, são os algoritmos, beleza? Aqui, eu tenho agora a abordagem por reforço, beleza? Aqui tá a abordagem por reforço. Eu tenho os algoritmos. Ah, algoritmo genético, genérico. Eu tenho aqui o KeyLearn, Sasa, o Deep Key Network. Então, esses algoritmos são algoritmos para aprendizagem por reforço. Eu nem falei de aprendizagem por reforço com você, né? Eu falei até a semi-supervisionada. Por quê? Porque isso aqui é o detalhe. Pra quem tá começando, eu não acho que é interessante aprender. Trouxe a figura só pra você aprender, tá bom? Aqui, ó. Aqui, a gente dá um foco bacana, que é Machine Learning Clássico. Aqui é a abordagem clássica. E na abordagem clássica, a gente tá falando aqui, ó. Aprendizagem supervisionada, como você viu, né? Problemas de classificação e regressão. O problema de classificação. Quais algoritmos, Eduardo? Tá aqui, ó. KNN, Navy Base, SVM, Decision Tree, regressão logística. Ah, e você tem uma regressão, Eduardo? Ah, tá aqui, ó. Eu tenho a READ, a LAÇO, a regressão polinomial, a regressão linear. Ah, tá bom, Eduardo. E eu lembro que você falou lá da aprendizagem não supervisionada, né? Quais algoritmos eu tenho lá? Tá aqui, ó. Eu tenho pra reconhecimento de padrões. Eu tenho aqui o a priori. Eu tenho pra clusterização, o K-Means, é até o exemplo que tá lá, que você vai assistir. Tem o DB Scan, tem o MinShift, Fuse Sem Min. Esse Fuse Sem Min aqui eu nunca nem usei, tá bom? Mas esses aqui, sim, ó. MinShift, K-Means, DB Scan, tá bom? São algoritmos pra fazer cluster, de clusterização. Então, esse é o overview de Machine Learning que eu queria trazer pra você.